Estamos chegando pela TV Sete Lagoas com mais um programa Santiago Entrevista, prazer muito grande estar com você, um abraço para você que nos assiste pela TV Sete Lagoas, canal 9 da NET aqui em Sete Lagoas, um abraço para você também que nos assiste pelo nosso aplicativo Sete Lagoas Play. Sete Lagoas Play está disponível para todos, é só baixar na Google Play e também no Play Store. E você também que nos assiste no nosso portal www.setelagoasplay.com.br Você também que nos assiste pelo YouTube, a gente está também no YouTube, sempre depois da nossa primeira veiculação, a gente coloca a nossa entrevista disponível para você no YouTube. Pessoas também nos assistindo aí pelo Facebook Watch, agora também a TV Sete Lagoas fazendo as suas transmissões no Facebook. Além disso, quero cumprimentar você que nos assiste pela TV Combr. A TV Combr está no canal 28 da OITV para todo o país. É um prazer muito grande estar com você, levando o conteúdo da TV comunitária para todo o país. Em breve estaremos também na Sky e será muito bom que mais pessoas possam nos assistir. Lembrando que o nosso programa Santiago Entrevista sempre tem o apoio da Vivo Fibra, a internet mais rápida de Sete Lagoas e também da 5bits, a grande empresa de Sete Lagoas, especialista em internet. Se você tiver necessidade da sua empresa ou fazer um site pessoal, consulte aí na internet. 5bits é a empresa de Sete Lagoas que está muito à frente de várias outras. Lembrando também que nosso programa ainda tem o apoio da JK Imóveis, né? Você acessa jkaimóveis.com.br. É uma imobiliária que tem se destacado muito aqui em Sete Lagoas e se você realmente quer se dar bem na sua venda do seu imóvel, aluguel ou qualquer transação comercial, procure a jkaimóveis.com.br. Hoje vamos falar um pouco aqui do nosso programa sobre o social, sobre pessoas, sobre gente. A gente vai ter um evento daqui a uma semana que vai tratar de um tema muito especial. Nós convidamos então a Socorro Carvalho, que é a nossa amiga, ex-colega de trabalho aqui da TV Sete Lagoas, que está lá na diretoria executiva dos conselhos em Sete Lagoas, prestando um grande trabalho. Vai trazer alguns esclarecimentos para a gente aqui para a gente entender como que funcionam os conselhos, como que é esse trabalho que ela está fazendo e a importância do engajamento da sociedade, né? Para que esse trabalho possa ser melhor conduzido. A gente sabe que no nosso país a gente tem muita discriminação, né? Tem muitas pessoas fazem mal aos outros, por exemplo. Tem pessoas que tratam muito mal, né? As pessoas da terceira idade, tem muita pessoa que trata mal as crianças, né? As crianças que devem ser, segundo Jesus Cristo, né? Aquela que mais bem recebida, tem pessoas que fazem covardia com crianças, né? Então, os conselhos vêm aí para justamente ajudar nesse sentido. E nada melhor do que a Socorro para nos ajudar a entender como que é esse trabalho. Socorro, prazer estar recebendo você de volta aqui na TV Sete Lagoas. Bom filho, a casa torna, né? Pois é. Bom filho, a casa torna. O prazer é meu. Você sabe que eu gosto, eu gosto disso. Eu gosto, isso faz parte de mim. E eu fico muito agradecida de poder voltar, de que vocês se lembrem de mim de vez em quando para a gente poder falar alguma coisa, trazer um recado relevante para a sociedade. E isso que você disse é muito sério. É verdade que existe um trabalho sendo feito, sendo feito com muito amor, com muitas mãos, trabalhando para que Sete Lagoas tenha um pouco mais de justiça social. As pessoas, no geral, não se interessam. Cobram sem saber que existe uma estrutura trabalhando, existem vários conselhos fazendo as suas ações. E uma delas é o carro-chefe. Aliás, nós temos duas hoje para falar. Uma é a eleição para conselheiros tutelares que está acontecendo em Sete Lagoas, mas que é a nível de Brasil. E temos também uma campanha que é nacional que acontece em Sete Lagoas já há vários anos e que esse ano volta com força, que é a campanha de combate ao abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes. Na verdade, a criança não tem só esse tipo de abuso. São vários outros abusos. Qual é o parâmetro que se tem hoje sobre o que acontece com relação às crianças, que o conselho tem que atuar mais forte? Hoje nós temos um problema que é, lamentavelmente, um problema muito grande em nossa sociedade, que é a negligência dos pais. Talvez por causa dessa liberdade de movimento toda que foi dado aos jovens, por causa dessa abertura de vida, liberdade sexual, liberdade de ir e vir muito ampla, as pessoas perderam a noção da responsabilidade de se ter um filho e de criar esse filho. Elas se isentam ou fazem de conta que não sabem que a responsabilidade de criar uma criança, de cuidar dessa sementinha para que ela seja uma árvore saudável é dos pais. Ela, inicialmente, é dos pais, de ninguém mais. Depois tem a sociedade como um todo, tem o poder público com essa obrigação, mas o maior problema que a gente enfrenta em nossa cidade hoje, muito maior do que o abuso sexual, muito maior do que a evasão escolar em si, muito maior do que a fome, é a negligência dos pais. E com essa coisa da lei, veio dizer que os pais não podem bater nos filhos, as pessoas interpretaram que os pais não podem corrigir os filhos, e não é isso que a lei diz. A lei diz que você não pode espancar o seu filho, você não pode explorar o seu filho profissionalmente, mas você tem a obrigação de dar limites, de dar educação, de dar condução para bom caminho. Isso é obrigação de pai. E em nossa cidade, esse é um grande problema. A gente tem questões do trabalho infantil, que é também um problema, ainda que não seja muito grande, mas a gente tem um contingente de crianças que trabalham, tem a questão do abuso sexual, tem a evasão escolar, que é também um problema em nossa sociedade, mas aqui o gritante mesmo é a negligência dos pais. Agora, eu ouvi uma coisa ontem, o padre Reginaldo Mano Zorte falando que as pessoas, por incrível que pareça, estão voltando para a igreja católica, porque a igreja católica está se fortalecendo ainda mais, porque muitos dizem que as pessoas estão saindo, não estão rezando mais, não estão indo mais à igreja. Parece que existe um movimento, uma atenção para esse lado espiritual. Como é que você vê essa questão da família hoje? Porque eu percebo que em vários casos de pessoas, principalmente que pessoas foram para o crime, são casos de famílias que não foram bem construídas, não tem aquela estrutura normal, o pai separou da mãe, deixou o filho sozinho com alguém, deixou o filho demais na escola, não tomou as providências necessárias. Você acha que isso também tem a ver com essa evasão que você disse? Você acha que esse problema familiar, ele é uma das molas propulsoras disso? Sim, com certeza, a globalização, essa mercantilização da vida, trouxe essa característica. Os pais precisam trabalhar muito. Nós somos de uma geração, Santiago, que sofremos muito, que tivemos infância pobre, que passamos por dificuldades extremas, nós não conhecemos a internet, quando éramos crianças, não tínhamos celular, mal, mal brinquedo, quem tinha, mal, mal comida. Isso é uma realidade da nossa geração. A nossa geração era uma geração pobre, no sentido material, mas ela tinha ali um núcleo familiar, talvez porque as pessoas não tivessem que sair tanto de casa. A família era um núcleo mais fechado. A partir do momento em que esses pais, esses jovens que nós éramos, se tornaram pais e a globalização chegou, houve uma junção que eu não sei dizer se é exatamente positivo, se é exatamente negativo, ou em que tanto que isso acontece, mas as pessoas começaram a querer dar para os seus filhos aquilo que não tiveram. Nessa busca desenfraiada por dar para os filhos o que não tiveram, elas saíram de casa e a educação ficou relegada a outro plano. Essas crianças começaram a ter que ir para a escola e receber da escola o básico, mas a escola é um lugar de educação, de aprendizado para a educação. A base de uma criança, ela tem que vir de casa. Conceitos como respeito, amor, limite. O jovem de hoje, eu costumo dizer para os meus alunos, eles não sabem ser contrariados, porque eles não aprenderam isso na base, eles não sabem ouvir, não. Essa é uma questão que eu acho que impacta muito na violência, na forma como as coisas acontecem, porque as famílias não vão mais à igreja, fato, é em qualquer igreja. Os jovens não sabem rezar, eles perderam a noção de respeito, eles não sabem ser contrariados, tudo é muito fácil, tudo vem à mão, se eles querem uma informação, basta um teclado. Então, isso fez com que os valores ficassem muito rasos. Eu acho que essa é a grande questão, a profundidade dos valores que era enraizada em nós, por nossos pais, elas perderam força. E aí o jovem de hoje acaba se perdendo também, com esses pais que se tornaram pais muito jovens, muitos jovens, muitos adolescentes sendo pais, que não têm a mínima estrutura de criar esses filhos, que misturam, expõem esses filhos ao tráfico de drogas, expõem os filhos à prostituição. Tem muitos casos de mães que se prostituem e os filhos acabam por ver esse tipo de situação. Então, tem muita coisa, tem muita tristeza social envolvida nisso tudo, muito mais do que a gente que fica presa no nosso mundo, no nosso trabalho, pode imaginar. Você acha que a gente vive uma mentira social? Claro, claro, com certeza. Hoje, as redes sociais, elas fazem, elas tratam de pessoas lindas. E se você, você mesmo pode perceber que se você colocar lá assim, hoje, eu amanheci baixo astral, todo mundo cai matando. O que que é? O que que está acontecendo? A gente não pode ser triste mais. A gente não pode ter problema. E você fica o tempo inteiro, nos lugares em que a gente vai, as pessoas estão o tempo inteiro tentando um jeito de aparecer melhores, mais bonitas na foto. mais atrativas, mais bem resolvidas. Isso é mentira. Nós não somos esses seres resolvidos. Isso é o que eu entendo, isso é o que eu penso, claro. Eu fui numa padaria hoje lanchar e eu vi uma senhora bem cheinha, uma senhora meio gorda. Não era uma senhora obesa, mas era uma senhora gordinha. Um filhinho gordinho e uma menininha. Ambos estavam vestidos. Eu fiquei muito impressionada com a cena, assim. Eles estavam numa mesa de lanchonete. O que eles estavam bebendo era um refrigerante, era uma garrafa de dois litros de refrigerante. Todos os três. O menininho deve ter uns seis anos, estava com o celular na mão. A menininha deve ter uns oito com o celular na mão. E a mãe deles, que deve ser uma senhora de uns trinta anos no máximo, também com o celular na mão. Os três estavam numa mesa de lanchonete, com o celular na mão, cada um, do seu jeito. Os três estavam vestidos iguais. A roupa, a blusa da mãe e a da menininha eram iguais na estampa. A do menino era igual na cor e tinha um detalhe da estampa. Então, olhando para aquilo, você fala, nossa, é uma família antenada. Olha, mãe e filhos vestindo igual. Os filhos têm celular. Está tudo errado. Está tudo errado. Nós estamos sentados em um barzinho, em uma lanchonete e a gente não conversa. A gente não tem o que conversar. A gente tem que mexer no telefone. Três pessoas, uma mãe e duas crianças que têm uma vida para apresentar para esses filhos, restritos à conversa do telefone. É a síndrome do celular. É a síndrome do celular, é a síndrome do imediatismo, de fazer, de perder valores mesmo. É verdade. Pois é, nós estamos conversando com a Socorro Carvalho, já já, nós voltamos para o segundo bloco. Vamos falar sobre os conselhos, vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. Já já, nós voltamos. Não saia daí. Olá, Sete Lagoas! Você quer alugar um imóvel sem burocracia e com agilidade? Eu tenho uma novidade para você. A Giancarlo Imóveis fez uma parceria com a Credipago para solucionar o seu problema em 15 minutinhos. Passe na Giancarlo Imóveis e encontre a sua solução. Giancarlo Imóveis A imobiliária que tem as melhores condições para quem quer alugar, vender ou comprar imóveis. Avenida Antônio Olinto 477, primeiro andar, no centro de Sete Lagoas. Contato 3775 1020 ou 3775 2010. Para locação, ligue 99351-8004. Acesse www.jkaimoveis.com.br Trocando uma ideia, a gente faz mais por Sete Lagoas. Com o Parlamento Jovem, a Câmara Municipal abre espaço para que nossos jovens mostrem suas ideias, sugerindo e aprovando projetos. Assim, trabalhamos juntos para desenvolver ainda mais nossa cidade. Então, participe! Suas ideias fazem um futuro melhor. Câmara Municipal de Sete Lagoas. Já estou de volta com o nosso programa Santiago Entrevista, recebendo hoje Socorro Carvalho. Ela está falando conosco aqui hoje sobre os conselhos. Sete Lagoas são vários conselhos. Vamos procurar entender quais são eles e também quais são as outras entidades que trabalham em conjunto com esses conselhos. Afinal de contas, é um trabalho amplo, um trabalho social que ajuda com que a nossa sociedade viva melhor. Porque temos aquela condição das pessoas que são menos desfavorecidas. Menos favorecidas. E é aí onde entram os conselhos. Tentando ajudar as pessoas porque às vezes tem pessoas que sofrem com alguma coisa e não tem onde procurar. E o conselho ele entra aí nesse sentido para ajudar. Socorro, quais são, porque são vários conselhos, quais são os existentes em Sete Lagoas? Olha, em Sete Lagoas, não, não, em Sete Lagoas tem uma infinidade de conselhos. Acontece que em cada secretaria tem os seus conselhos de atuação. Na saúde tem o conselho de saúde, a educação tem o conselho de educação que trata das questões do Fundeb, merenda escolar. Então, assim, tem vários conselhos. Eu trabalho com os conselhos da assistência social, da secretaria de assistência. E na secretaria de assistência hoje nós temos sete conselhos e um comitê. Sendo que o conselho de habitação ele é um conselho, vamos dizer que ele seja provisório, porque ele foi implementado para tratar das questões do Minha Casa Minha Vida, desde as inscrições ao processo seletivo até o encaminhamento para a Caixa, o acompanhamento das questões que dizem respeito à infraestrutura do lugar, escola, alocação dessas pessoas. Então, transporte, tudo isso é tratado nesse conselho. Juntamente, é um conselho altamente transversal, porque ele trabalha com vários setores e vários setores precisam se posicionar. Na verdade, quase todos os conselhos de direito da assistência social eles são transversais, porque eles tratam de garantia de direitos e a garantia de direitos ela passa por vários setores. Então, nós temos o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CMDCA, que é o objeto da minha fala hoje, está em torno dele. Nós temos o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que é o CMDPI, nós temos o CMDPD, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, temos o COMAD, que é o conselho que trata das políticas públicas sobre drogas, nós temos o CMAS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social, que regula as questões que dizem respeito ao Bolsa Família, ao Cade Único, as questões do social mesmo, que é feito em todas as cidades, nós temos o Comitê Intersetorial para Pessoas em Situação de Rua, para Acompanhamento e Monitoramento das Pessoas em Situação de Rua, esse é o único comitê da cidade, e temos também o COMPIR, que é o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Vale ressaltar que os conselhos de direito, eles são instâncias de políticas públicas, então, nessas reuniões, as pessoas discutem as políticas públicas de encontro com as questões que fazem a sociedade sofrer, e aí, de lá, surgem ações, determinações para que sejam feitas melhorias em algumas leis, para que algumas leis sejam cumpridas, para que as pessoas possam ter uma garantia de qualidade de vida, tá? Os conselhos, eles não são instâncias de atuação efetiva, as pessoas costumam misturar conselho de direito com o conselho tutelar. O conselho tutelar, ele faz parte da Secretaria de Assistência Social, tá? Ele é fiscalizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e também pelo Ministério Público, não sendo vinculado o seu trabalho a nenhum deles. Ele é considerado autônomo e a função de conselheiro tutelar é uma função altamente relevante. O conselheiro tutelar, ele é uma figura especial na nossa sociedade. Daí, por que ser tão exigente o processo seletivo para a escolha dos conselheiros tutelares? Então, o Conselho da Criança e todos os outros conselhos, eles são conselhos com formação paritária. O que é isso? É preciso que ele seja formado e é sempre dessa maneira de 50% de pessoas que compõem o poder público, que são funcionários públicos de qualquer das secretarias envolvidas com aquele conselho e 50% das organizações da sociedade civil que nós chamamos hoje de OSCIs. São as antigas ONGs. Como que é feito esse processo? Quando chega ao final de um mandato, as secretarias indicam os membros que vão compor aquele conselho do poder público e abre-se um processo eleitoral para que as OSCIs que tenham interesse e que tenham atuação naquele segmento criança, adolescente, idoso, deficiente, se candidatem a ter uma cadeira no conselho. E aí, juntos, sociedade civil e poder público discutem políticas e ações que podem ser feitas em prol da sociedade. Essas reuniões, elas acontecem, tem um calendário pré-definido, então qualquer pessoa que tiver interesse em participar das reuniões, eles têm as portas abertas. A sociedade deveria, inclusive, participar mais, porque lá é uma instância onde as pessoas podem dizer das suas necessidades. É lógico que a gente não trata de necessidades individuais, a gente trata de questões do coletivo. Então, as questões que envolvem uma sociedade são tratadas e a gente tenta encaminhá-las da melhor maneira para que elas sejam resolvidas. Considerando todas as limitações que a gente tem, principalmente em nossa cidade, por questões políticas e econômicas, que não é segredo para ninguém, mas é uma casa onde as portas estão abertas, é um espaço popular de discussão. Agora, no seu caso do Conselho da Criança, Criança e Adolescente, qual é o trabalho que está sendo desenvolvido e quais as entidades que estão ligadas ao Conselho? Nós temos hoje em torno de 16 entidades que a gente chama de instituições OSCIs que atuam com a criança e adolescente e que estão cadastradas em nossa cidade. As instituições que trabalham com, por exemplo, aqueles cursos de formação de aprendizes, elas são regulamentadas pelo Conselho da Criança e do Adolescente, elas precisam de ter a chancela do Conselho para que elas possam atuar. É preciso que elas provem na prática que aquelas instituições, elas são realmente instituições que tendem a capacitar jovens, aprendizes e respeitam uma legislação que é ditada pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Bíblia do trato com a criança e adolescente. Nós temos organizações tipo APAI, IPEL e NEG, ADVICET, que também trata com crianças. Nós temos uma série delas, eu corro o risco de me esquecer do nome de algumas. E essas, algumas dessas associações, dessas organizações, elas são, elas compõem a estrutura dos conselhos. Então, a cada reunião é preciso que tenha o quórum, toda OSC tem um titular e um suplente, assim como o Poder Público tem um titular e um suplente, para que a gente tenha a maior quantidade de pessoas discutindo. O Conselho da Criança, ele tem atuado bastante, tem feito muitas coisas ao longo desses dois anos em que eu estou à frente da casa. Como equipe fantástica, o Conselho, ele está muito atuante, os membros são muito atuantes, são pessoas muito engajadas, então nós temos conseguido fazer um trabalho muito bom e muito sério no que tange a criança ou adolescente. A gente tem tentado levar na ponta do lápis o parágrafo 4 da Constituição, o artigo 4, que diz que a criança e o adolescente são prioridades absolutas na vida de uma sociedade. Então, a gente tenta fazer isso da melhor maneira. E, em função disso, nós estamos realizando no dia 18 de maio uma passeata que vai sair da Praça da Feirinha, vai percorrer ali a Orla da Lagoa no sentido onde era a Câmara Municipal, a Marechal Deodoro, vai passar pela Mons. Messias e vai finalizar no Casarão. Essa passeata é a passeata que acontece todos os anos no encerramento da campanha que a gente faz contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Contra a violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Ainda temos em nossa sociedade um contingente muito grande de violações de direito com as crianças e adolescentes. Então, o que a gente faz? Essa semana que começa hoje 13 e vai até o dia 18, várias ações estão sendo feitas em toda a cidade, em várias escolas da cidade, em escolas em que apresentam um número maior de pessoas vulneráveis que passam por diversas necessidades de toda a ordem e lá são feitos trabalhos de conscientização. Nós estamos contando inclusive com o apoio do Serpaf que tem feito um trabalho muito grande na cidade e ele está por sua vez trabalhando nesses polos com essas crianças, com esses adolescentes, falando da importância de se confiar em alguém, de dizer para o professor, de encontrar um adulto de confiança se ele estiver sofrendo qualquer tipo de violação. Quando a gente fala de abuso e violência sexual de crianças e adolescentes, Santiago, nós estamos falando do abuso e da violência sexual, mas tem outros abusos que acontecem. Tem a pressão psicológica, tem a violência psicológica. Como você diz, nem tem aço do bullying, né? Sim, o bullying. Tem uma série de outras violências em que você pode expor o seu filho e às vezes você faz até sem saber qual o tamanho do mal que você está fazendo naquela criança. Só uma curiosidade, o dia 18 de maio é um dia nacional. O Brasil inteiro trata esse dia com muito cuidado, porque em 1973, na cidade de Vitória, de Vila Velha em Vitória, no Espírito Santo, uma menininha de oito anos, Araceli, foi violentada, foi agredida, eles destruíram ela fisicamente com ácido, com ela ainda viva, e isso foi por causa fundamentalmente de drogas. A mãe dela tinha um fluxo de drogas, vendia drogas, não sei como é que é, bem a história, não lembro mais, mas ela foi conivente com essa barbárie que aconteceu com essa menina. foi um crime tão hediondo, se é que hediondo tem plural, se é que tem aumentativo, que virou, que por causa dessa barbárie se instituiu dia 18 de maio. Então, o símbolo do 18 de maio é uma florzinha amarela, que significa a pureza que essas crianças, que uma criança de oito anos tem, jamais pode passar por esse tipo de situação. Muito bom. Você está sendo convidado, através do nosso programa, a participar dessa passeata dia 18 de maio, uma saída ali, a partir da feirinha e o horário é? Está previsto sair oito horas da manhã. Oito horas da manhã. Todos de branco ou de amarelo? De branco, roupa branca ou roupa amarela e sair pelas ruas fazendo aquela manifestação, em prol das crianças. As crianças são o nosso futuro, por isso que a gente tem que criar elas muito bem, tem que cuidar delas bem e é um trabalho que é nosso, da sociedade. Não só em Sete Lagos, mas acredito em qualquer cidade do país, haverá também esse tipo de movimento e a gente tem que trabalhar para acabar com o bullying, acabar com a violência contra as crianças, porque afinal de contas ninguém merece o mal, ninguém merece ser atacado por qualquer coisa negativa e os conselhos em Sete Lagos estão unidos em prol desse objetivo e tem o apoio com certeza aqui da TV Sete Lagos. Quero te agradecer, desejar boa sorte lá no seu trabalho e também que essa passeata possa ser apenas uma luz que acende para várias outras coisas positivas. Sim, eu te agradeço imensamente por abrir esse espaço para o Conselho da Criança e do Adolescente, porque nós precisamos que a sociedade saiba que existe uma instância que tenta levar soluções, que tenta gerar qualidade de vida, que tenta, lógico que a gente não consegue em todos os momentos, mas a gente tem se esforçado bastante para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igual e tem uma série de coisas, Santiago, tem N coisas que poderiam ser ditas. Esse espaço aqui a gente falaria por horas porque é um trabalho muito sério, muito bonito e tem depois eu gostaria se você deixar, eu quero voltar para falar do imposto de renda, da destinação do imposto de renda, da importância do trabalho, falar das OSCs que trabalham, que precisam das verbas que são destinadas via imposto de renda, para que a sociedade saiba, para que a sociedade possa ir ver, ver os trabalhos acontecendo, é muito importante. Te agradeço demais pelo espaço. O espaço está aberto, fique à vontade, TV comunitária é isso aí, gente, é para atender a sociedade e aqui a gente sempre fez isso, na TV Sete Lagoas, e é só nos procurar, tá? Está aberto, espaço para você. Quero agradecer a você que esteve conosco em mais um Santiago Entrevista, um abraço para você, fique com Deus e até o próximo programa.